Eu me chamo de Undina Maria Piaia e vou procurar relatar a minha trajetória de vida em três momentos bem distintos. 20 anos de convívio com a família, 25 anos de vida religiosa e 36 anos de convivência na comunidade eritinhense. Sou filha de João Piaia e Santa Guberta, nasci em Guaporé, somos 16 irmãos, aliás 15 irmãos, sendo de dois casamentos, 11 do primeiro casamento. Eu convivi 20 anos com a minha família, muito pobre. Quando eu tinha três meses de idade, meu pai se mudou de Guaporé para Joaçaba, Santa Catarina. Muito pobre, no meio do mato, construí um rancho e ali nós começamos a vida. Uma vida assim de tribulação, de muito sacrifício, porque meu pai foi muito pobre. Era uma casinha também de gente pobre. Até os 10, 11 anos de idade, já ajudando em casa. Aos 12 anos de idade, eu calcei o meu primeiro calçado, um chinelão. E quando eu tinha 17 anos de idade, eu fui convidada para ser professora. Eu tinha o terceiro ano primário, só o terceiro ano primário. Como não tinha ninguém de professores lá, eu fui assumir, comecei a dar aula para a terceira, quarta, quinta série. Todas as séries juntas. Mas como que eu dava aula? Eu dava aula porque eu convivia com as irmãs também da comunidade e elas me preparavam as aulas. E eu, durante a semana, eu transmitia aquelas aulas que eu recebia das irmãs. Também nesse período, até os 20 anos, eu aproveitei também bastante a minha vida. Não só trabalhando, porque eu trabalhava um meio-dia e um outro meio-dia eu dava aula. Porque eu tinha que ajudar os meus pais também na parte financeira. Depois desses três anos como professora, e três anos também, os 16, os 19 anos, eu namorei bastante. Aproveitei a vida, no bom sentido, sempre sob os olhares de meus pais. E ali, em convivência com as irmãs, eu comecei a namorar também as irmãs. E ali, quando faltava pouco mais de uns meses para os 20 anos, eu fui para o convento em Santa Catarina. E lá no colégio, então, eu estudei a quarta e a quinta série. Eu já era professora, imagina, né? Quarta e quinta série num ano só. Fiz o primeiro e o segundo grau ginasial. No terceiro ano, que era o quinto ano que eu estava no convento, já fui postulante e professora também. Ali, em 1957, eu fui no vice, ingressei na vida religiosa e fiquei até 25 anos dentro da congregação religiosa. Nesse período, eu trabalhei nas missões de Mato Grosso, de Marabá, e trabalhei bastante também com os índios morores de Rondonópolis. E de lá para cá, eu era sempre transferida para poder estudar, fazer o normal. Fiz três faculdades, faculdade de filosofia, pedagogia, a filosofia em Passo Fundo, pedagogia em Porto Alegre, teologia em São Paulo. Portanto, eu fiz três faculdades, fiz duas pós-graduações. Sempre procurei, ao longo de minha vida, a estudar, aprimorar os meus conhecimentos para produzir uma melhor educação, para não ser só uma simples professora, mas ser de verdade uma mestra, uma educadora, que sempre procurei dar uma educação muito séria, crítica para os meus alunos. E durante esse período, também por causa das minhas ideias críticas, também eu tenho sofrido muitas perseguições políticas, na época, né, foi na época do período da ditadura, mas foi assim um período também, eu posso dizer assim que foi um período bastante longo, um período de muita... Eu só estudava e trabalhava, estudava e trabalhava, de manhã, de tarde e de noite. Após os 25 anos de vida religiosa, quando eu terminei o meu primeiro ano de curso de filosofia, já comecei a perder os antólios, aquele freio, aquelas coisas que a gente tinha nos olhos, e comecei a sentir o sabor da vida que era diferente. E comecei a questionar muito a congregação para haver mudanças, uma vez que o fundador da congregação, ele não queria que as freiras estudassem na época. Era para a gente ficar ignorante mesmo, né? E eu me rebelei contra isso ali, comecei a ir fazendo os cursos, fazendo filosofia, fazendo pedagogia, para ser melhor, exercer melhor a minha educação, né? Até que em 1976, eu resolvi a deixar a congregação, por entender que eu podia fazer muito mais fora da congregação, fora das quatro paredes, do que ficar fechada dentro das quatro paredes, dando aula manhã, tarde e noite. Assim, eu resolvi então largar, eu estava na época trabalhando lá em Sobradinho. Quando na época eu trabalhava também lá em Sobradinho, por causa das minhas ideias, que eu dava aula de filosofia, sociologia, lá eu fui perseguida, fui denunciada ao DOPS, era a época do período da ditadura, claro, não é? Tenho, tenho, eu e mais uma outra colega temos sofrido bastante na época, mas de lá eu resolvi vir para Erestim, essa cidade maravilhosa que me acolheu aqui, que eu sempre me senti bem. Aqui eu vim e trabalhei sete anos como na coordenadoria de educação, na época era delegacia de educação. E ali então eu fui supervisora e assistente social também, trabalhava muito com o círculo de pais e mestres, orientação de professores, e acredito que tenho feito um bom trabalho nessa área. Bom, depois então em 1983, aposentei a minha profissão, como professora, me aposentei. Até na época, quando me veio a aposentadoria, eu estava lá em Machu Picchu, no Peru. E quando eu cheguei me disseram, um dia eu tenho a aposentadoria no tal dia. Muito bem, fiquei feliz, não é? Aí descansei alguns dias, alguns meses melhor, não é? E ali eu tenho entrado no sistema financeiro de habitação na compra do meu apartamento e tantas outras pessoas também. Aí começou um aumento abusivo das prestações, comecei o movimento dos aposentados, aliás, dos mutuários, não é? Do sistema financeiro de habitação. Eram reuniões a toda a ordem, em todo momento, nos bairros, indo para Porto Alegre para negociar, para baixar as prestações. Acompanhamos todo aquele movimento daquele pessoal do cachorro sentado, quando foram transferidos lá para o Pró Morar, que na época nós construímos uma cartilha e denominamos de Pró Morrer, porque botaram lá aquelas pessoas sem saneamento básico, sem a menor qualidade de vida possível, não é? E a nossa luta foi muito grande, e ali depois, em 1985, eu fui para Porto Alegre para estudar melhor sobre os movimentos mutuários. Fui para a Fracabe, e ali havia um movimento muito grande de aposentados. Aí me informaram, ali eu fiquei lá dois dias, fiz o curso, o treinamento para vir para Erichim e começar aqui o nosso movimento dos aposentados. Daí, junto com o movimento dos mutuários, a gente iniciou também um movimento em favor dos aposentados e pensionistas. Daí o nascimento da Ata Pers, como nasceu a Ata Pers, como é que ela surgiu? Ela veio do nada, do zero, pois na época nós não tínhamos espaço, não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada, praticamente nada. Ali, a gente ficou sabendo que teve um movimento antes, mas que durou pouco tempo e que desapareceu. Assim, durante dois anos, nós lutamos com toda a garra para criar os alicerces da Ata Pers. Após dois anos, em 1987, ali nós formamos a Ata Pers. E eram aposentados que surgiam por tudo quanto a lado. E além de nós não termos ainda dinheiro e espaço, nós fomos nos depois abrigar lá no Sindicato da Alimentação, que nos concederam espaço, além disso, nós éramos ainda considerados comunistas. Tinha gente que dizia assim, vamos lá nos comunistas que eles orientam. E nós aí lutando com toda a garra, com força, em favor dos aposentados, dos pensionistas, que pipocaram na época associações em todo o Brasil. Foi um movimento muito bonito, muito forte. E aqui nós, em Eristin, com a nossa garra, com a nossa luta, com uma diretoria muito aguerrida também. Hoje eu me emociono, me lembrando daqueles colegas que ajudaram na construção da Ata Pers e que eles já faleceram. Mas a nossa luta foi de protesto, de indignação, contra as injustiças, contra a corrupção, contra tudo que havia de prejudicial em favor dos idosos, em favor dos aposentados e pensionistas. Nos filiamos à Federação dos Aposentados, à Confederação, criamos, fizemos convênio com a Unimed, fizemos com a Unimed, com a odontologia, com óticas, fizemos um movimento muito forte. Em 1992, nós denominamos, a Tapera denominou Esquina Democrática, que é o cruzamento entre Rua Itália com a Maurício Cardoso. E ali ficou batizado Esquina Democrática, graças à nossa luta, ao nosso protesto, à nossa indignação. A minha vida sempre foi pautada. O meu pai me ensinou a lutar contra as injustiças, contra tudo aquilo que é prejudicial à vida, procurar ser humanitários, ajudar a quem se pudesse ajudar. E toda a minha vida foi sempre assim, na luta, no protesto, na contestação contra todos os mares dentro dessa sociedade. E hoje eu repito ainda, torno ainda, hoje eu ainda digo que a corrupção ainda continua, as injustiças continuam, e a gente continua na luta, se continua protestando de formas diferentes, mas estamos ali para lutar sempre. quem que é a Undina Piaia? Eu acabei de fazer uma síntese da minha vida, de quem foi a Undina Piaia. Hoje, por exemplo, eu estou assim, organizando os meus legados culturais, não estou parada, porque eu pretendo deixar para a comunidade, para a sociedade de Erichim, o que eu adquiri ao longo dessa minha história, como estímulo a todas as pessoas, que nada é tarde, nada, nada nesse mundo é impossível, quando a gente tem boa vontade, quando se luta com garra, com, com assim, com teimosia, inclusive, para a busca dos objetivos e do ideal da gente. Assim, eu vou deixar o meu legado, a minha biblioteca, que nós estamos organizando junto com colegas que estão me ajudando, estou trabalhando ali nesse momento, continuando ainda a minha luta para projetá-la para o futuro, para quem interessar possa depois. Eu quero agradecer à TV Câmara por me dar essa oportunidade de relatar a minha história, quero agradecer a toda imprensa escrita e falada que na época da criação dos aposentados da Associação Datapers, a imprensa me deu um apoio muito grande, toda a imprensa, tanto a escrita como a falada também. Eu quero agradecer do fundo do coração, quero reconhecer esse benefício, quero reconhecer meus agradecimentos a todas aquelas pessoas que ajudaram na fundação ou na criação da Datapers, da qual eu fui uma das criadoras, das fundadoras da associação. E agradecer também a todas as pessoas que deram apoio, que eu esqueci, por exemplo, por acaso, agora, aqui no momento, não é? De todos aqueles que ajudam. E nunca é tarde para se lutar e para se construir uma nova sociedade, para se respeitar as pessoas, lutar contra as injustiças, pois essa foi a minha marca, sempre lutar contra as injustiças sociais. também quero deixar assim, além do agradecimento, reconhecimento a toda essa sociedade, dizer também que a gente nunca se arrepende a fazer o bem a quem quer que seja. dee, com a gente